E aí pessoal, beleza? Eu sou uma habilidade de War Robins, e eu vou estar mostrando as atualidades, acho que no último vídeo, eu estou aqui para deixar os meus robôs, então eu deixei os meus robôs no level 3, só esse que eu demorei, aí eu dei uma opada geral assim, torrei os meus recursos, gastei ouro para também dar uma acelerada, eu foquei aqui no Scorpion, então Scorpion ele já vai para level 12, eu vou upar ele para MK2, então depois que finalizar esse upgrade, eu vou colocar ele para MK2, eu já tenho duas armas dele, que é esse Ravel, então eu estou começando a usar o Scorpion, eu estou fazendo o terceiro, o desse aqui, dessa mesma espécie, que eu estou colocando aqui no workshop, eu estou fazendo aqui o terceiro, o rabo dele, então vai ter três dessas armas, vou colocar no Scorpion, tá? O que que eu fiz também? Eu troquei, eu não estou usando mais o cengueiro, eu estou usando o Lins, então depois que terminar o Scorpion, eu vou deixar o Lins no MK2, então eu estou gostando bastante do seu Lins, eu vou jogar uma opada nele, e também nas armas dele, então eu estou achando assim, bem legal jogar o com o cengueiro, tá? O que mais? Vamos aproveitar para abrir os presentes, e Mugi, eu também ganhei ele, mas só que, para fazer a divisão aqui.... a pé naCreio abdata... o que é esse? o que é esse? Opa, deve ser pra ouro Caraca, eu ganho uma arma Caraca Caraca Ah! Eu coloquei o Fenrir porque, porque eu preciso farmar agora vou fazer o exterminator Vou voltar aqui, o buffnir é ótimo também Ele é o combinação que eu uso para fazer exterminator, né Vamo agora para o exterminator E o que vai criar? Só o fernheir. Fernheir é bom pra fazer. Fertil. 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Ai, tem uma equilíbrio pra... . 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 Eu vou passar o mês com ele Minha gente, vou matar mais E no prata da primeira batalha E no prata da primeira Marcos. Colávação. Marcos. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tô muito próximo! Tô muito próximo! Pocô velho! Pocô velho! Nossa, velho! Pocô velho! Pocô velho! Pelo menos puja ir prato! Abertura Abertura Agora um toro E aí E aí, tá bom. Ué, 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 ué. Dez milhões. e eu nem vou fazer porque eu nunca nunca consigo passar você ganha essa bosta de presente para que eu não consigo te dar uma upada no então de 10 estamos para 29 milhões já é alguma coisa e aí eu vou estar mostrando para vocês agora minha lei e aí eu também vou melhorar o oi 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 e aí e aí e aí Eles querem dominar, cara, meu deus! Vai ver todo mundo! O que tá me sacaneando? Nossa, gente! Tô jogando muito tempo! Enquanto o pessoal já tá no terceiro robô... Quinto caíros! Robô! Vamos ver a capô! Ok! Vou acabar com isso comigo! Vou acabar com isso! Morreu! Muito burro! Vai morrer! Burro! Era muito burro! Ah, ganhou! Digamos os 5. Nasceu morreu cara. Mesmo que tenha existente. É 5 robô. Viu? Nasceu morreu. É que dominou cara. Nasceu morreu. Ganhou. Ganhou. Nem deu para testar o Lins. Viu? Eu estou indo para o Lins. Eu estou indo muito bem com o Skyrim. Ah gente. Eu ia mostrar com o Lins, mas... Vou fazer só mais uma para mostrar a oportunidade com o Lins. Estou gostando do Lins. Ah não. O Lins é depois. Quando eu tiver mais inimigos por perto. Eu não gosto do Lins porque a arma dele é de distância. É de curta distância. Vai ter que ficar pelo menos um 150. Estou muito perto. Estou muito passado. Estou muito perto. Estou muito perto. 2 Lins. Já era. Morreu. Boa noite. Que maravilha! Vai ter uma espelha! Perto! Ah, gente! Ah, gente! Pô, ninguém pra me ajudar, cara! Ah, vó, você vê, eu peguei essa tampa! O cara não ajuda, mano! Scarpion! Que medo! Deixa eu pegar esse pouco de escorpião! Bola, maldito! Tô ocupado! Tô ocupado! Oh, espera! Ah, vó, você movil! Eu vou de arco! Eu tenho uma minha négoa de mal! Tô ocupado! Vai, pega o faró, cara! Pega o faró! Per facilidade... Eu peço uma minha négoa de mal! Ele pode... Tiro de longe... Tiro de longe... Até parecia, cara! Hahaha! Ganhamos, cara! Ganhamos, cara! Ganhamos, cara! Tio! 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 Salsão! Tio! Tio! Tio, Tio! É gente, nem precisei usar Titã, então eu tô tão bem né, que eu não preciso usar Titã, até quando eu pego assim um time bem ferrado, tá bem legal, coloquei o piloto dele, quando eu tiver ativo ele, o Linz ele fica com o quantum radar, o quantum radar ele consegue ver o robô que tá invisível, ou fora do radar, essa é minha combinação atual, eu troquei o Finn Hill pelo Linz, depois que termina o Scorpion, no MK2, eu vou começar a focar no Linz, para deixar no MK2 né, talvez eu troque o Nidder com o Skyrim tá muito bom, talvez eu troque o Nidder pelo Scorpion, mas Nidder eu uso assim para qualquer coisa né, mas o Scorpion é bom para você fazer o Deathmatch, já é ótimo para o Deathmatch, agora que o Scorpion também precisa dar uma ocupada nessa arma dele, ainda tá no nível básico né, precisa dar uma ocupada nessa arma do Scorpion, então vai ficar bem legal para jogar, então essa é a evolução aqui da minha conta, precisa também dar uma melhorada no emoji, para que as armas dele tá, tá pouco também, eu gosto dessas armas boas, dessas armas dele, porque a distância dele é muito, muito boa, eu gosto dessas armas, o Lumbar, bom, esporte, talvez eu troque pelo esporte, vou colocar isso aqui, euizingi o Scorpion, deixa eu dar uma testada para a minha conta A, vou colocar isso daqui, desportar, deixe eu dar uma testada para minha conta A, Eu uso o robô do terceiro escalão Para o posto piloto Por exemplo Coloco o piloto nada a ver Para deixar pelo menos no level 10 Todos aqui Tudo piloto assim Esse aqui é dele Esse piloto é do Imoji Esse aqui também é do Imoji Mas eu coloco assim Aí faço algumas batalhas Com robôs do terceiro escalão Para o posto piloto Aí eu vou com o Raven Eu não gosto desses robôs De pula Porque eles ficam muito vulneráveis E é muito fraca Esse porcaria Aqui é um carinha de robô Ou desses robôs De pula Fraca Defesa é fraca Estou vulnerável Deve ter colocado de escada Aqui é o RS Não tem nenhum robô pra peitar Porco, hein? A bosta Cara, o robôs é muito fraco. Os caras nem sabem que o meu robôs é o terceiro escala não. O robôs de folha é muito fraco, cara. Quando ele pula, ele fica vulnerável. Não consigo desviar da trajetória, né? Então, o pessoal sabe onde se atacar. Tô perdendo. Carrega, recarrega. Me dá um kill! Isso! Eu não consegui um kill! Já dá, ó! Tô começando a gostar do... ...do Mender. Vou dar uma pulpada nele pra mim. Mas ele é um pouco muito forte, ele não pode ir aqui que nem. Um louco. ... 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 O que é Super 5? Então, que nem eu falei, eu não gosto de combustível pulo, porque a trajetória dele, assim, pulo, é previsível. A defesa dele é muito fraca, depende de que pode significar. Com um tanque, cara, é morte na certa. Ah, cara, olha o tanto que tirou, cara. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, falei. Muito cocô. Cadê que fica? Atrás. Cadê? Cadê? Ele teleporta. Caraca, mano, tira pra cá, Silvia, essa bosta. Maldito xing-ling. Ah, mano. Ah, ele tem que colocar o Sky. Ah, se fodeu. Caraca, cara, eu lembro, ó, esse moldito, imenso. Caraca, mano. Acaba, acaba, pelo amor de Deus. Ech 모양 de Deus. Ah, cara, eu le기�ou. Tá tudo bem. E cool, tímulo. E tá tudo bem. Não é bom. A BOSTA! A BOSTA! Cara, esse robôzinho do mar tá atirando pra cacildes! Ah, essa game play ficou cocô! Gente, vou dar uma finalizada aqui no jogo, deixa eu colocar essa escada! Isso! A alma dele! Acho que tem um batalhão muito cocô! Quero uma arma de distância! Ah, vou colocar um escorcher! A BOSTA! A BOSTA! A BOSTA! A BOSTA! A BOSTA! Dá uma testada aqui! A BOSTA! A BOSTA! A BOSTA! A BOSTA! A BOSTA! O BOSTA! O BOSTA! O BOSTA! A 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 BOSTA! E aí 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 Nossa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.